O que está acontecendo agora? Será que nunca me amou? O que está acontecendo agora? Chora, mas a graça é o que é de sol. Passa o tempo, é só o tempo. Aperta o coração. As horas fazem o tempo, passam. Estou me vendo pelo dinheiro. As lembranças vão cantar. Eu deixo de volta. O amor vai chorar. Vem com o amor da nossa cama. Ah, 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 ah. Se eu não me tomei, eu não me tomei Se eu não me tomei, eu não me tomei Se também for teu vencer Que é o seu grandinho de paixão! Hoje eu vou dar uma vibe aí Pra mim, na tia, a Eva Por todas as melhores fotos do nosso Brasil